Olha, 29 anos, 10 passagens pela polícia. Dá pra acreditar? Quando será que começou, né? Agora mais uma, a décima primeira. O criminoso foi pego em flagrante ao arrombar um comércio no Setor Sul. Gabriel Almeida, eu fico imaginando para os policiais o quanto deve ser assim desanimador colocar as mãos em um criminoso que já foi preso 10 vezes e que a gente sabe que porque foi um furto, provavelmente vai ser solto de novo, né? Infelizmente sim, viu Manu, mas essa não é a culpa, mas isso não é culpa da polícia, né? Culpa da nossa lei, da legislação brasileira. Mas os policiais estão nas ruas, eles estão então conseguindo capturar, pegar esses criminosos, levá-los até a cadeia, porque quanto mais ele passar por lá, a ficha dele só vai aumentando, quem sabe um dia, pelo menos a gente espera que dessa vez ele continue preso. Tudo isso aconteceu na madrugada de quarta para quinta-feira. Ele entrou ali no comércio, inclusive nós temos imagens de câmeras de segurança, do momento em que esse homem, ele entra ali, ele junto com o comparsa, eles arrombam a porta desse comércio, esse outro aí entra para dentro, ele é tornozelado, ou seja, utiliza tornozeleira eletrônica, tem uma série de passagens pela polícia e segundo os militares, ele é um rato para cometer furtos. Ele entra e sai com muita facilidade, mas dessa vez ele acabou se dando mal, viu? Os policiais chegaram lá no comércio e ele ainda estava lá dentro. A gente vai conversar aqui agora, ao vivo, com o tenente da polícia militar, é o tenente Lopes, ele que estava à frente dessa ocorrência e vai trazer mais detalhes. Um já foi capturado, foi preso e esse outro a polícia segue procurando por ele, né, tenente? Bom dia para o senhor. Bom dia, exatamente. Quero deixar aqui bem claro que é um prazer estar compartilhando aqui as ocorrências do 38º Batalhão com vocês e toda a sociedade goiana aí. Então, a polícia militar do 38º Batalhão vem fazendo o nosso papel, que é prender esse tornozelado aí, conhecido por Felipe, já tem vários furtos, ele é o terror de furtar aqui na área do 38º Batalhão, na área do 6º Batalhão, furtando aí, dando prejuízo aí aos comerciantes. Então, nessa madrugada, como você disse aí, de quarta para quinta, fomos acionados pelo Copom para deslocá-la nesse comércio. E assim que a viatura nossa chegou lá, já deparou com a porta do comércio arrombada e fomos recebidos pelo segurança, que faz o monitoramento daquela empresa. Ele falou que o ladrão, os dois, tinha acabado de pular o muro no lote baldio, que fica ao lado da empresa. E assim, em parceria da polícia com os guardas que estavam lá, a gente pulou o muro, adentrou para dentro e conseguiu prender ele em flagrante. Um evadiu, mas a nossa equipe de inteligência aqui do 38º Batalhão já está em diligência para a gente prender. É bom ressaltar que esse ladrão tem N passagens pela polícia militar. É um ladrão de alta periculosidade que anda armado. Lá ele estava portando uma arma branca, 300 reais, e um celular que ele tinha acabado de furtar da loja. Então, foi dado voz de prisão, conduzido para a central de flagrante, foi autuado por furto. Então, agora vamos ver se ele fica preso, porque se tivesse ficado preso das outras anteriores, não estaria cometendo furto e causando prejuízo para os trabalhadores que trabalham de outurnamento no seu comércio e estão tendo seu comércio arrombado e furtado por esses marginais que deveriam estar presos. Ele estava com tornozeleira eletrônica quando foi preso pelos policiais. E o que mais ele conseguiu furtar ali desse comércio, além, é claro, de entrar, arrombar, causar prejuízo? Sim, lá que a gente pegou com ele, ele estava de posto de 300 e poucos reais em espécie e um celular. Mas é bom ressaltar aí que, outros dias atrás, ele entrou numa loja de arma na região de Campinas, furtou várias armas e troca em droga. E é assim que ele faz, tanto na área do 38º Batalhão, quanto na área do 6º Batalhão. Mas ontem a casa caiu, a Polícia Militar do 38º Batalhão prendeu aí em flagrante, dando resposta para a sociedade. É o 38º Batalhão aí, protegendo o coração de Goiânia. O tenente, ele é jovem, né? Tem aí 29 anos, poderia ter toda uma vida pela frente, uma carreira, né? Construída com o suor do trabalho, mas prefere cometer os furtos, cometer o crime que parece ser mais fácil, mas na verdade não é. É, na verdade ele não tem nem 29, ele é um jovem, ele tem 24 anos de idade. Mas uma ficha criminal extensa. Poderia estar trabalhando, usar a sua inteligência aí para outras coisas do bem, mas prefere aí ganhar a vida na criminalidade aí, causando prejuízo aí, como eu disse aí, para os trabalhadores. Porque o camarada trabalha, monta um comércio, um comerciante, só um arrombamento de uma porta dessa que os senhores podem ver aí é de 3 a 5 mil reais. Fora os danos, né? Que causa na empresa. Obrigado ao senhor pelas informações, pois é, Manu, mais uma ação rápida da polícia que conseguiu prender esse homem. E o que a gente espera é justamente isso, que ele fique preso para não voltar a cometer crimes aqui na cidade ou também em outras regiões. Volto com você. Tomara, né, Gabriel? É assim que a gente gostaria que acontecesse mesmo, né? Que a justiça dessa vez mantenha este homem preso. 7 horas e 8 minutos. 10 voltigam. 10. 12.